É de beautiful tonight Antes que venham me zoar, eu estou rouco Explicando assim a voz de Traveco no vídeo Rapaziada, eu vou começar o vídeo hoje um pouco diferente Eu vou abrir umas caixas aqui e ver se a sorte tá comigo Os sites que o DDS tá patrocinando o canal aí Eu acho que é um dos sites que mais vale a pena E se você quiser que tá a sua sorte nesse site É o primeiro link aí na descrição, clica lá que vai me ajudar muito, beleza? A sorte que é agora, é agora a hora, moleque Ai, que lasca Eu não vou olhar, vocês vão falar se eu tenho uma faca boa aí, beleza? Eu não tô olhando, não vou olhar Não, pô É só ver aí, uma faca Ela sempre colorida, se ela for vermelha é boa É, não Não, não é vermelha não, não Não, não é boa não Não, não Eu não acredito Beleza, moleque, não vamos se abater não Vamos pra segunda caixa aqui Agora vai dar certo, agora vai dar certo Eu vou até olhar que vai dar certo Olha O moço aqui é atualizo na página principal Bebe o outro, tu tá rouco Tu vai ver É verdade, eu tô rouco, moleque Bora, vamos Não vai dar um paioneta não, vai ser um fruto Que merda, velho Bora pra última caixa Agora vai Agora Vai Na moral, é agora a hora É agora a hora Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Não, vai cair Essa aqui Eu não acredito em nada Não, fica na KNAIT Fé, eu não tenho sorte Só de raiva Eu vou rodar mais uma de faca Que ainda tem o dinheiro Para lá, moleque É agora É agora Não, tem que vir Quatro caixas Eu vou tirar o... Ah, não, não Tá de sacanagem Pode ir aquela outra Pode ir aquela outra Não tá de sacanagem Não, tá de sacanagem Eu tenho 16 mil ainda Eu vou Eu vou comprar umas caixas de Alba E uma de AK Vai dar merda É, eu tô sentindo Imagina se eu ganhando a Dragon Lord Se eu ganhando a Dragon Lord Eu quero ver esse Chroma aqui Que eu vou fudar aqui Dragon Lord Para, 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 para Ui Meu Deus do céu Ai, meu Chroma aqui Chega 3 mil agora Pensando que ia ser derrubado Ah, Dragon Lord É, Dragon Lord É, não É pelo menos uma boa É uma merda Ah, vai se lá Agora vai, Slow Tu chegou, eu vou ganhar Vai ser a Dragon Lord Bora Vai, vai, vai Vai ser a Dragon Lord Eita, que knife não A Dragon Lord passou A Dragon Lord passou Meu irmão, tá de sacanagem Eita Eita Vai, para Meu Deus Esse negócio é uma tentação Desgraça Deixa eu ver Vamos, vamos Fire Serp, eu tô Fire Serp Fire Serp Vai, vai parar na Rebel Vai parar na Rebel Vai parar na Rebel Porra nenhuma Mua, doido Vai se lascar, velho Eu sou, eu sou muito azarado Chega de tentar a sorte Bora pra Gameplay Ah, que que esse cara Tava fazendo ali em cima, velho Flash, ó Joga a granada Flash aqui Smoke segunda janela Pra coisa ali E o cara tá aqui Já tomou Tá dentro do bombo Vai se fuder com o Molotov agora Eita Tá na outra caixa Tá na outra caixa O Molotov vando cair Tá na caixa do meio do bombe Tá legal Tá legal, vou pegar seu agora Muito ruim, mano Não, Stroyd Essa baioneta dele é 600 pontos É, mano? Sabe o que era mais Entrou aí, Ninja, contigo? Não, tá ali dentro do bombe Tem um aí, ó E aí, bem aí, Zô A minha no outro Tá lá Nossa Mano, vá na caixa do meio ali, Ninja Tá com 16 HP Essa caixa é bem nil Tá lá, mano What? What? Nossa Viu o reflexo de gato com um gato Como é a Iron? O Ninja vá Daí, aquela caixa ali Ia ser bonito Pensei que tu tinha me elogiado Tinha que ficar muito feliz Pelo tiro que eu dei, velho Hello darkness, my old friend A minha pistola é Põe, põe, põe Aquela Que diabo é torque E aí, tava brincando Não, ninguém vai passar o simon molotov Aqui, né, completiv, não, ninguém E aí, Stroyd, é do outro lado Sem glade E aí, granada Caralho, mano Olha essa guy, esse cara, velho Ai, socorro Tô tava brincando, gente Vai, smock, smock Já, smockaram e já entraram Identific Na direita, na direita, na direita Ei, sou eu, sou eu Eu tava brincando Eu tava brincando Vem aí, eu tô saquinho Mata, Mugol Vem cá, Mugol Tem outro bicho aqui onde eu tô Tá, tá, eu Tô, os dois Socorro Tá, os dois na base Ai, meu Deus Ele tá me seguindo Vamos ver nós dois Ai, eu tô brincando Flachado Ah, Mugol, mancada Ele ia pra matar O cara tá te seguindo, eu, mano Ele ficou lá Não Que bala que eu tomei Vamos morrer Esse é o ult, hein O moleque não tem que ficar, Mugol Ei, eu tava brincando Ei, voto não É mancada Não, relaxa, moleque não O moleque é novata aí Só mais um Só mais um O que que é novata? Eu morri aí, mano Não, não É novata Não, ele tá zoando mesmo Pode ficar aí É novata Os caras tão dizendo que tô dando honra Que padeceu Que que tu, Mugol Sai daí Caraca Já Ô, Iron Me saura esse fundo aqui Sai a cara do Bora, bora, bora Eu tô Tailange Eu vou morrer Se eu morrer Tem um no bunker Tem um no bunker Tem um no bunker Porra não Caraca Parece um homem bomba, Raíbe Morre, se eu morrer Pô, quando acabar aí Me avisa Que daí eu vou deslutar Fundo, fundo, fundo Tá aí, dois dois fundos Tá aí Vai entrar, entrou Tá com seis, HP Tem outro Confia, Raíbe Confia Confia Os caras tão pegando Todo mundo aí Tá lá dentro do bom Miradíssimo Ô, vem bang aqui Bang o scout Vai, bang o baraná Vai, bang o baraná Tá vindo o B Rapaz Eu confia Rapaz Aqui é a Lundi Falem, rapaz Tá nem ligado Pega na cara do mei Cachorro Ô, você tá straifando Cuida a costa Cuida a costa Cuida a costa Caralho, o moleque não morreu, mano Estraia foi ter que morrer Morreu O último é A Vai B Vai B Oxi Car... Meu Deus Português ou desgraçado Ah, véi Achei que tu tava sem A É... Com quatro Meu jogo lagou Geral B, gente Calma, que vai rushar Vai rushar Ei, tamo escutando Meu jogo lagou Não Ah, meu Deus Aviso o problema De conexão Dois aí Dois aí Conexão automática Ah, meu Deus Oi Ah, sacanagem Que eu fui pro outro lado Doido Balanço automático Que sacanagem Vai tomar uma sabugada E Iron, claro Não cita aí Quem seria o sabugador Nossa, já vou morrer aqui Por aí, né Não, Iron Ei, ei Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando pra ajudar Ajuda, time Aonde Tá bunker Vai, filhão Que vocês ficam falando Não Ah, vai se lascar Apagar meu fogo Que viadão bonito Meu fogo Tem um moleque na nossa base Socorro Não deu Ah, eu levei quatro E deixei a estroide Bora o estroide Bora o estroide Aqui, ó Esse é o posicionamento Aqui, ó Esse é o posicionamento Ah, vai se lascar Sobe em cima dessa casa Só espera Só espera Dá cara Ah, é mesmo É o último rato Acabou Eita Que medo Eu fui guardar o ano No último rato, valeu Então, rapaziada Isso aí foi o vídeo Se tu gostou Não se esquece do like E faz um favor pra mim, cara Manda esse vídeo pro colega teu Não se esquece também De me seguir em todas as redes sociais Velho, eu tô quase pegando 100k de curtidas na minha página Se tu quiser dar essa moral Vamos lá Dá uma força lá Tamo junto Pelo rapaziada Até o próximo vídeo Fui Até mais Valeu